Tudo bom, pessoal? Aqui é o Yang Lu, do grupo Alpha Games. Pessoal, hoje é dia 22 do 11, agora são 17 horas. Vou aqui, mais uma vez, comemorar a minha vitória por ter passado por todos os recapeiros. Meu canal passou todos os recapeiros. Obrigado a todo mundo que colaborou, tá? Obrigado a todo mundo que se inscreveu. Essa é uma vitória de todos. Isso demonstra que vocês são inteligentes, que estão buscando um conteúdo de primeira qualidade. Beleza, pessoal? Recapeiros, seus fuleragem, ficou tudo pra trás! Vamos ao vídeo, pessoal! Bom, pessoal, recebi esse videogame do meu amigo Bruno. E ele pediu pra transcodificar para NTSC, pessoal. Existem duas formas de transcodificar esse videogame para NTSC. Bom, eu transcodifico ele trocando a BIOS e a flash dele, a memória flash dele. Porém, eu vou ensinar vocês hoje um método mais fácil. Então, vamos começar agora e vou mostrar pra vocês aqui na televisão. Olha, como vocês podem ver, o videogame está em pau-M. Deixa eu tirar a televisão aqui, ó. Está em pau-M. Ok. Peraí. Apertando errado aqui. Mas tá bom. Pronto. Então, olha só. Televisão está em pau-M. O videogame está em pau-M. Eu vou abrir agora e ensinar vocês como fazer o método de transcodificação. Bom, aqui está a placa desmontada. As informações aqui, ó, da região, fica dentro dessa mask-rom aqui, ó. Exatamente aqui dentro. Você tem duas opções, né? Eu troco ela, quando eu pego de uma outra carcaça ou sucata de um Dreamcast americano, troco ela e já troco a BIOS. Fato. Só trocando ela já resolve. Mas é que como eu tenho bastante sucata, eu já troco as duas de uma vez. Então, eu vou ensinar pra vocês agora o seguinte. Se as informações ficam aqui dentro, o que nós temos que fazer? Nós temos que gravar o sistema NTSC aqui pra dentro. O que está aqui dentro, nesse momento agora, é o sistema pau-M. E o que é que vamos fazer? Vamos ter que fazer um jumper aqui atrás, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ter que ligar um fio aqui, ó. Desse terminal que sai os 12 volts até aqui, ó. Que é o resistor R512. Exatamente desse lado, pessoal. Tá vendo, ó. Vocês vão ligar o fio dos 12 volts aqui, ó. Bom, vou fazer a ligação agora e mostro pra vocês. Prontinho. Já fiz aqui o jumper. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Bem de perto. Tomara que o foco ajuda. Olha só, galera. Soldei um fio aqui, ó. No resistor. Vindo aqui para o terminal dos 12 volts da fonte. Tá vendo, ó. Assim é feito a ligação. Tá vendo, pessoal? Olha só, esse fio, esse jumper aqui, é só pra vocês conseguirem gravar a memória flash, né? Pra gravar o programa dentro dela. Não é pra continuar aqui. Tem gente que deixa esse fio aqui, mas não é o certo. Não é ideal. Por dois motivos. Uma. Vamos supor que o dono do videogame tenha filho pequeno e o filho vai jogar videogame sem querer. Ele pega esse CD, põe lá no compartimento e fica apagando ou gravando, fazendo um monte de coisas na memória desse videogame. Lembrando, esse videogame não é feito pra ficar gravando a memória toda vez que vocês quiserem mudar. Deixa uma vez só gravado e pronto. Então, e outro motivo. Esse fio ligando os 12 volts direto pra cá, vai gerar um aquecimento, pode danificar a masqueron. Então, o ideal, depois que vocês fazerem a conversão aqui pra NTSC, tirem esse fio. Beleza, pessoal? Bom, vamos montar ele agora e vou mostrar pra vocês como é que faz a gravação aqui dentro da memória. Vamos lá? Bom, aqui está o videogame. Já com o CD gravadinho. Olha, quem quiser comprar a imagem desse CD, eu já entrego ela pronta, tá? Já mando pelo WhatsApp mesmo. Faço apenas R$15,00 também. Se vocês quiserem procurar e baixar, tem ela pra achar também. Aí vocês vão ter que ter a manha de gravar os jogos de Dream Quest, que é chato pra caramba. Mas se vocês quiserem, pode baixar. Ou se vocês quiserem, já tem uma imagem pronta. Apenas R$15,00, passo pra vocês, tá? Olha só, está em pau-M. Deixa eu fechar aqui, deixa eu tirar a televisão do sistema, dessa tela aqui. Pronto, ó. Pronto, já tirou da tela, agora eu vou ligar. Liguei. Olha só, vamos lá. O videogame está em pau-M, né? Eu vou ensinar vocês agora a transformar esse jogo, esse aparelho em NTSC. Olha só, já deu o boot pelo CD, né? Aqui está mandando eu forçar, apertar Y pra 60 Hz. Ficar coloridinho agora, nessa tela. Então, vamos lá. O pulo do gato é esse aqui agora, ó. Vocês vão usar esse direcional. Olha lá, ó. Pronto. Deixa eu apertar a letra A. Vocês observam, ó, que o videogame está mostrando aqui que ele está em pau-M. Olha só. Pau-M. Então, vocês vão ter que colocar aqui, ó, em NTSC. Olha só, NTSC. Aperto A. Pronto, já mudou ali pra NTSC. Se vocês quiserem mudar aquela logo que inicia lá, laranjinha, dá pra mudar também pra azul. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá. Eu não vou mudar porque a logo aqui é laranjinha. Mas se fosse azul, eu ia mudar também. Então, agora vocês vêm aqui, ó. E manda gravar, ó. Write. Aperta a letra A. Prontinho. Agora, basta vocês mandar aqui, ó, ele reiniciar. Aperto A. Reiniciou. Pode ver que já ficou preto e branco, ó. Então, quer dizer que já entrou pra NTSC. Olha só. Já deu certo, pessoal. Então, vamos desligar aqui. Pronto, aí vocês vão abrir. Eu vou abrir aqui só pra você não rodar e vou colocar o sistema aqui NTSC, ó. Vamos lá, NTSC, pra vocês verem. Que... Peraí que eu apertei o botão errado aqui. Sistema... Ó, NTSC, galera, ó. De geral. Olha lá, NTSC. Deixa eu tirar aqui agora. Então, NTSC, prontinho. Agora eu vou ligar o aparelho, ó. Liguei. E olha lá, ó. Completamente NTSC. Tá vendo, pessoal? Agora eu vou desligar aqui. Deixei até o aparelho aberto que eu vou retirar aquele jumper lá, tá, pessoal? Aí, ó. Videogame está em NTSC. Beleza, pessoal? Olha só que lindo, ó. Agora deixa eu retirar aquele jumper. Deixa eu desligar o aparelho. Vocês têm que ter uma unidade ótica boa, tá, pessoal? Essa unidade ótica do meu amigo, ela não está funcionando. Eu tive que pegar a minha e colocar aqui pra fazer o teste. Pra fazer a gravação da BIOS. Bom, já vou desmontar isso aqui. Prontinho. Retirei aqui o jumper, tá vendo, ó. Não precisa ficar esse jumper aqui, tá, pessoal? É apenas para gravar a memória flash ali. Só isso. Aqui está o... Deixa eu chegar bem de perto. Deixa eu o zoom aqui ajudar. Olha só. Olha só. Pode ver a marca ali da solda. E ali nos 12 volts, ó. Retirado o jumper. Aqui está o fiozinho. Bom, vamos montar agora e mostrar pra vocês que, mesmo sem o jumper, vai funcionar coloridinho e já foi modificado aqui a memória para NTSC. Bom, vamos lá, pessoal. Ó, prontinho. Videogame aqui parcialmente montado, né? Que eu vou dar uma geral aqui ainda pro meu amigo Bruno. Olha só. NTSC. Deixa eu agora retirar dessa tela aí. Prontinho. NTSC. Pronto. Tirei da tela. Vou ligar de novo. Liguei. E podem observar que o videogame agora está colorido, ó. Por quê? Porque eu transformei ele em NTSC. Retirei o jumper. E aí está, ó. Esse processo é feito uma vez só, tá, pessoal? Aí o videogame fica transcodificado para NTSC. Bom, esse aí foi mais um vídeo rápido. Uma dica que eu dei pra vocês, tá, pessoal? Obrigado a todos aí. Quem se interessar em comprar já a imagem do programinha pronto, é só entrar em contato comigo. Eu mando pelo próprio WhatsApp ou pelo Telegram. E vocês vão conseguir fazer essa transcodificação no seu DreamQuest nacional. Beleza, pessoal? Bom, e também tem aqueles joguinhos que dá aquela faixa preta em cima e fica preto e branco. Você resolve com isso aí, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos e fui!